Pode? Então, vamos lá? Bom, deu um pau na câmera, mas eu estava falando aqui que o rol de matérias que pode ser alegado nos embargos de execução é muito mais amplo do que o rol de matérias que pode ser alegado em impugnação isso vai ficar mais claro quando a gente vê direitinho a impugnação e os embargos e uma outra diferença significativa também é o prazo como a gente vai ver, o prazo para impugnação é 15 dias após o prazo de 15 dias que o executado tem para pagamento o prazo dos embargos é 15 dias após a juntada do AR ou do mandado de citação parece que é igual, mas é bem diferente esse prazo a gente já vai ver exatamente qual é o artigo que fala de cada um e aqui a gente entra então, efetivamente, em impugnação e argumento de sentença artigos... impugnação e argumento de sentença não é, impugnação... artigo 525 do CPC e aqui ele já começa falando do prazo ele fala, transcorrido o prazo previsto no artigo 523 sem o pagamento voluntário quer dizer, o artigo 523 dá 15 dias da intimação do cumprimento de sentença para o executado pagar transcorrido esse prazo, inicia-se o prazo de 15 dias para que o executado independentemente de penhora ou nova intimação apresente nos próprios autos a sua impugnação ou seja, gente... é um prazo perigoso aí pra quem tá divulgando pelo executado que é um prazo automático a partir da intimação do cumprimento de sentença, o executado tem 15 dias para pagar não pagando, começa 15 dias para impugnar, ou seja, ao todo ele tem 30 dias mas tem mais uma pegadinha nesse prazo aí que tá gerando uma polêmica na doutrina que é o seguinte, que a jurisprudência vai ter que se pronunciar a respeito disso aí é o seguinte, prazo para pagar é prazo material regido, portanto, pelo código civil portanto, contado em dias corridos não, dias corridos prazo para impugnar é prazo processual contado, portanto, em dias úteis ou seja, mas isso ainda tem polêmica ou seja, a depender do entendimento doutrinário que você siga esse prazo aqui, pra impugnar, ele vai ter que ser contado de duas formas os primeiros 15 dias, que é o prazo para pagar em dias corridos e os segundos 15 dias, que é o prazo para impugnar em dias úteis tem polêmica na doutrina, já vi gente defendendo o contrário que você tem 15 dias úteis pros dois porque tem gente que entende que esse ato pra pagar não é material mas ele é processual, que tá previsto no CPC e etc, mas enfim até que a jurisprudência se consolide a gente como advogado vai sempre no prazo mais curto pra não ter problema, não é mesmo? então, parágrafo único é a matéria que pode ser alegada em impugnação então, na impugnação, o ex-deputado poderá alegar esse rol, grande maioria da doutrina entende que é taxativo, exaustivo justamente por causa daquilo que eu falei esse título executivo aqui que tá sendo executado ele já foi já foi apreciado pelo poder judiciário então, enfim não se pode discutir questões que já foram rediscutidas na fase de conhecimento primeira matéria, inciso I falta ou nulidade da citação se na fase de conhecimento o processo correr a revelir quer dizer, falta ou nulidade da citação é uma coisa que a gente já viu ela pode ser alegada até depois em querela ou ditades que dirá em combinação a indigibilidade de parte inexequibilidade do título ou inexequibilidade da obrigação penhora incorreta ou avaliação errónea excesso de execução ou acumulação indivídua de execuções incompetência absoluta ou relativa do juiz de execução qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação como pagamento, inovação, compensação, transação ou prescrição desde que supervenente à sentença e esse desde supervenente à sentença tá aqui justamente por causa do efeito preclusivo da sentença se você dizer, ah não, eu paguei antes da sentença então, a sentença tá errada você tem que recorrer da sentença se você não recorreu da sentença, você perdeu então por isso que é desde que supervenente à sentença a alegação de impedimento de suspensão observará a regra geral lá da parte geral aplica-se a impugnação disposta no artigo 229 o artigo 229 é aquele que fala de prazo em dobro pra réus com com dois advogados diferentes então isso aplica-se pra incumeração isso aqui não vai se aplicar pra execução justamente porque a execução tem natureza de uma ação autônoma e sendo cada lead consórcio vai ter que embargar individualmente ou seja, não vai haver lead consórcio nos embargos mas isso a gente vai ver daqui a pouco quando o executado alegar com o exequente isso aqui é importante, gente excesso de execução o executado alega excesso de execução quer dizer, você tá aqui me executando mil mas na verdade eu acho que o correto seria 500 ele tem que declarar de imediato o valor que ele entende de correto apresentando demonstrativo atualizado com todas as contas se ele não fizer isso a alegação de excesso de execução não é conhecida e isso tá aqui no parágrafo quinto não apontando o valor correto ou não apresentando o demonstrativo a impugnação será linearmente rejeitada se o excesso de execução for segundo fundamento se houver dois fundamentos a impugnação prossegue pelo outro fundamento mas a alegação de excesso de execução não vai ser conhecida e aqui vem o parágrafo que fala sobre a possibilidade de efeito suspensivo a apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos inclusive os de expropriação o que ele tá dizendo aqui? a impugnação não tem efeito suspensivo podendo juiz a requerimento do executado e desde que garantido o juiz com penhora caução ou depósitos suficientes atribuí-los efeito suspensivo se os seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar o executado grave dano de difícil ou externa reparação o que isso aqui quer dizer? é possível atribuir efeito suspensivo à impugnação? é possível? desde que haja penhora ou caução e se os fundamentos da impugnação foram relevantes a ponto de o juiz considerar que é um grave dano de difícil ou externa reparação ainda sobre efeito suspensivo a concessão desse efeito suspensivo não impede a efetivação dos hábitos de substituição de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens quer dizer a concessão do efeito suspensivo é... concedido efeito suspensivo o que acontece? a exibição não para porque o que o efeito suspensivo ele vai impedir vai ser os atos de efetiva de expropriação mas penhora, avaliação e etc por expressa disposição aqui do parágrafo 7 não são impedidos esses atos quando o efeito suspensivo atribuído à impugnação disser respeito apenas à parte do objeto da execução esta prosseguirá quanto à parte restante quer dizer há uma alegação, por exemplo, de excesso à execução mas o restante é controverso esse restante a execução prossegue e... bom a concessão de efeito suspensivo à impugnação deduzida por um dos executados não suspenderá a execução contra os que não impugnaram quando o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao impugnante quer dizer concessão de efeito suspensivo para um executado não aproveita o outro salvo se for um fundamento comum ainda que atribui defeito suspensivo a impugnação é lista ao execuente requerer o prosseguimento da execução oferecendo e prestando nos próprios autos calção suficiente e idônea a ser arbitrada pelo juiz quer dizer ainda que tenha sido definido a defesa suspensiva se o executado insistir e quiser prestar uma calção para que ele possa executar dependendo do preço concreto esse parágrafo décimo aí permite vamos ver o que é esse parágrafo nono esse parágrafo nono ele diz o seguinte as questões relativas a fatos prevenientes ao término do prazo para apresentação da impugnação assim como aquelas relativas da validade adequação da penhora da avaliação dos atos executivos subsequentes podem ser arguidas por competição tendo executado em qualquer dos casos o prazo de 10 dias para formular essa arguição contado da comprovada ciência do fato da intimação do ato quer dizer você tem 15 dias para impugnar só que uma das matérias arguíveis em impugnação por exemplo é o excesso de penhora certo? o excesso de penhora pode ocorrer depois e aí o que você faz? os seus 15 dias já passaram segundo parágrafo décimo primeiro você pode se já passar do prazo da impugnação questões supervenientes tudo aquilo que for vindo depois quer dizer penhora excessiva qualquer outra questão ativante a validade e aí depois a gente vai ver que isso tem um pouco a ver com a exceção de pré-executividade pode ser alegado em cursinho de expedição no prazo de 15 dias do fato causador quer dizer uma nova penhora foi em excesso ou aquele bem empenhorado 15 dias conforme esse parágrafo do assunto primeiro para efeito do disposto no inciso terceiro o inciso terceiro do parágrafo primeiro o inciso terceiro do parágrafo primeiro é o que fala de inexicibilidade de título ou inexigibilidade de obrigação a gente já viu esses artigos aqui mas eu vou repetir porque isso é bem importante porque isso aqui é matéria tanto de recisória quanto matéria de impugnação documento de sentença a gente até tinha passado acho que algum artigo lá da execução que eu estou falando da pública não há passado que eu falei que eu ia pular que eu ia pular de novo isso aqui gente isso aqui veio numa reforma do CPC de 73 e isso estava meio mais ou menos ali no código de 73 a gente dizia que era inconstitucional a gente que dava uma interpretação dava outra o novo código resolveu dar uma explicada boa nisso aqui e tirar qualquer dúvida aqui se eu tenho um título executivo judicial e a lei na qual se baseia esse título for declarado inconstitucional pelo STF seja em controle concentrado ou difuso esse título é considerado inexigível quer dizer uma declaração posterior de inconstitucionalidade torna um título inexigível só que o que acontece essa declaração pode ser antes ou depois do trânsito julgado aí vai depender no caso se a decisão do STF for antes do trânsito julgado você alega isso isso vai ser matéria de impugnação você vai alegar isso na impugnação com a sentença e enfim vai ter reconhecido a inexigibilidade do título que está sendo executado contra você nos próprios autos da execução se não se ela for proferida depois do trânsito julgado vai caber ação rescisória e a gente já falou bem disso para o prazo ser apontado o trânsito julgado na decisão proferida pela STF isso aqui muita gente tem criticado na medida que você cria uma hipótese de ação rescisória sem prazo determinado se for daqui 10 anos 20 anos quando pode ser o parágrafo terceiro diz que o STF pode modular os efeitos da decisão no tempo para falar não daqui para trás essa decisão não vai se aplicar mas fica a questão se o STF não modular qualquer sentença daqui 10 anos tem uma sentença hoje daqui 10 anos ela pode ser rescindida onde fica a segurança jurídica nesse caso e imagina que no caso ainda que a gente está falando de execução você imagina atos executivos que foram levados a cabo transferência patrimonial do executado para o exequente que daqui 10 15 anos já pode ter acabado com esse patrimônio como é que como é que se vai arrumar isso depois essa questão aí fica no ar até que a jurisprudência decida sobre esse prazo aí do parágrafo 15 impugnação da fazenda pública é basicamente a mesma coisa com umas poucas diferenças a fazenda pública ela vai ser acho que a gente até já viu esse artigo na aula passada mas ao contrário do cidadão comum que é intimado para pagar a fazenda pública é intimada para impugnar e não para pagar é no prazo de 30 dias que ela tem o número de prazo e enfim podendo aguir aí aqui as matérias são basicamente as mesmas e aqui no parágrafo terceiro ele diz que não impugnada a execução ou rejeitada ou rejeitada da execução executada ele fala da emissão de precatório ou de RPV que a gente já viu na aula passada e aqui ele repete a questão da impugnação parcial da possibilidade de execução já do incontroverso que também é a mesma coisa e aqui do parágrafo quinto ao parágrafo oitavo ele repete também exatamente essa questão da decisão de inconstitucionalidade da STF funciona exatamente da mesma maneira seja por recisória seja pela via da impugnação beleza? dúvidas quanto a impugnação aí? acho que não então embargos né? então executado independentemente de penhora depósito ou calção poderá se opor a execução por meio de embargos aqui isso me levou uma coisa que talvez eu devia posso falar agora sobre impugnação ainda deixa eu voltar aqui aqui eu disse que o prazo da impugnação começava 15 dias após os 15 dias para pagamento isso aqui é novidade tá? faltou falar isso o código de o código de 2073 do jeito que tava nessa parte ele foi muito modificado o prazo para impugnação só começava a partir da garantia do juízo quer dizer ele só começava depois da penhora então às vezes você tinha execuções aí de 5 anos que ainda não tinha sido aberta a oportunidade de impugnação simplesmente porque o juiz ainda não tava garantido isso mudou isso acabou e há um mais tempo a execução também era assim mas agora tá tudo do mesmo jeito o prazo sempre vai ser ali independentemente de penhora tá? só isso aqui eu queria lembrar e é isso que diz o artigo 914 independentemente de penhora depósito ou calçom poderá se opor à execução por meio de embargos os embargos e a execução serão distribuídos por aqui ó como ele vejam o que diz aqui que ele é uma ação autônoma eles serão distribuídos por dependência autuados em apartado quer dizer pra ser distribuído por dependência ele tem que ser uma ação autônoma autuados em apartado e instruído com cópias de peças processuais relevantes que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado sob sua responsabilidade aqui uma norma sobre a execução com carta precatória os embargos serão oferecidos no juízo deprecante ou no juízo deprecado ele dá essa opção para o embargado mas a competência para julgados é do juízo deprecante salvo se versarem unicamente sobre vícios ou defeitos da penhora avaliação ou alienação que foram realizados no juízo deprecado os embargos serão oferecidos no prazo de 15 dias contados conforme o caso na forma do artigo 231 que é o artigo que diz que conta-se o prazo da juntada nos autos do mandado carta ou seja lá como for a forma de citação porque nos embargos de execução o réu na verdade nos embargos de execução é a citação porque é uma ação autônoma quando houver mais de um executado o prazo para cada um deles embargar conta-se a partida da juntada do respectivo comprovante da citação salvo no caso de cônjuge ou de companheiros quando será contada a partida juntada do último então o prazo para cada um embargar conta-se a partida juntada de cada comprovante da citação por quê? eu falei isso quando estava falando de impugnação porque cada embargo de sua execução é uma ação autônoma então não faz sentido a regra do prazo em dobro porque não vai haver desconsórcio cada executado vai um pouco no embargos diferente nas execuções por carta o prazo dos embargos será da juntada na carta da certificação da citação quando versarem indicamente sobrevisto ou defeito de penhora que aí é no caso que ele vai embargar perante o juiz deprecado e da juntada nos autos de origem do comunicado que trata o parágrafo quarta desse artigo ou não havendo o eixo a juntada da carta devidamente cumprida isso aqui é a mesma regra de citação e de contestação no caso de citação por carta precatória tem um comunicado que o juiz deprecado manda para o juiz deprecante conta-se então da juntada desse comunicado se esse comunicado às vezes esse comunicado não chega ou não acontece conta-se da juntada da carta precatória e aqui o parágrafo terceiro explicitando o que eu já falei mais de uma vez não se aplica o prazo em dobro no oferecimento dos embargos aqui só continuando na ordem legal aqui eu só coloquei esse artigo 916 para a gente lembrar que nós já falamos na aula passada no prazo dos embargos a possibilidade daquele pagamento parcelado já falamos dele na aula passada não vou falar dele de novo mas acho importante colocar aqui para vocês novamente o parágrafo sexto a opção pelo parcelamento que traz esse artigo importa renúncia ao direito de opor embargos ou você parcela ou você embarga nos embargos da execução o executado poderá alegar e aqui vocês vão ver que os artigos os incisos são quase iguais aos de impugnação salvo com salvo o inciso sexto que eu já mencionei que é qualquer matéria que seria ilícito deduzir como defesa em processo de conhecimento quer dizer justamente por causa da amplitude dos embargos na execução e tem também o direito de retenção que é o parágrafo quarto que no caso do documento de sentença acho que eu falei na aula passada ele só pode ser alegado se já tivesse sido alegado em contestação nesse caso como não teve não teve contestação é possível alegar o direito de retenção nos embargos a incorreção da penhora ou da avaliação poderá ser impugnada por simples pedição no prazo de 15 dias contado da ciência do ato quer dizer penhora posterior aos embargos em 15 dias por simples pedição é possível impugnar e aqui tem uma norma que diz respeito no parágrafo segundo uma norma que diz respeito tanto ao desembarco que novamente naquela ideia daquela conversa entre execução e incumplimento de sentença há excesso de execução quando e aqui ele vai explicar o que é o excesso de execução a gente já falou de excesso de execução e incumplimento de sentença mas lá ele não definiu o que é excesso de execução então ele define aqui isso aqui se aplica lá também quanto que vai haver excesso de execução quando o exequente pleitear a quantia superior do título quando a execução recair sobre coisa diversa da declarada do título quando ela se processar de maneira diferente do que foi determinado do título quando o exequente sem cumprir a prestação que lhe corresponde exige o adiculimento da prestação do executado e o exequente não prova que a condição se realizou quando alegar que o exequente em acesso à execução protege a quantia superior do título o embargante declarará na petição inicial dos embargos de execução o valor que entende correto apresentando demonstrativo discriminado atualizado no seu papo quer dizer a mesma norma lá da incumplinação se está alegar uma necessidade de execução então diga exatamente quanto que você entende que é o valor correto da execução apresente em suas contas para que a sua alegação seja analisada não é nem para que ela seja provida se você não fizer isso sua alegação vai ser descartada não apontando o valor correto ou não apresentando demonstrativo os embargos de execução serão liminarmente rejeitados sem resolução do mérito se a séria de execução for seu único fundamento serão processados se houver outro fundamento mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução quer dizer a gente vai examinar apenas as outras alegações e aqui aqui tem uma regra sobre retenção nos embargos de retenção por defensorias o exequente poderá requerer a compensação de seu valor com dos frutos ou dos danos considerados devidos pelo executado cumprindo ao juiz para apuração dos respectivos valores no mérito aqui eu cheguei a mencionar acho que na hora passada o direito de retenção que é uma coisa que vocês vão ver ou já viram o Paulo lá em direito das coisas é o seguinte se eu estou reivindicando a propriedade de alguém a minha propriedade de alguém só que essa pessoa que está na posse da minha propriedade ela fez benefitorias ela tem o direito de retenção o que significa eu tenho o direito bem a grosso modo eu tenho o direito de não devolver a sua propriedade para você enquanto você não me pagar pelas benefitorias que eu fiz nela e aqui inculcante sentença isso tem que ser alegado primeiro na fase de conhecimento justamente porque o título executivo a sentença gera uma preclusão é uma coisa julgada a respeito disso isso tem que ser decidido antes mas aqui nos vários de execução não e aqui essa norma trata da compensação ela diz que o crédito de um pode se compensar com o outro a partir de perícia quer dizer estou executando tanto mas eu tenho meu direito de retenção tanto vamos fazer a compensação é o que esse artigo é que os parágrafos quinto fala o consequente poderá a qualquer tempo ser emitido na posse da coisa prestando calção ou depositando o valor devido pelas benfeitorias ou resultante da compensação do direito de atenção a revisão de impedimento de inspeção observará o disposto na parte geral como em qualquer outro processo o juiz rejeitará liminarmente os embargos então tem aqui nos embargos de execução também aquela enfim uma imposta de rejeição liminar primeiro quando em tempestivos quer dizer quando avisados fora dos 15 dias que a lei determina nos casos de indeferimento da petição inicial e improcedência eliminar o pedido vocês lembram das aulas que eu dei no semestre passado quer dizer quando é que é indeferimento da petição inicial nas hipóteses de inépsia de vícios processuais e improcedência eliminar o pedido e naquelas hipóteses do artigo 285A que virou já nem lembro mais o artigo mas aquelas hipóteses em que o juiz pode liminarmente rejeitar o pedido também se aplica aos embargos de execução e ele também pode rejeitar os embargos manifestamente protelatórios ele pode claro que não diz o que é manifestamente protelatório mas entendo que tem que ser uma coisa bem grave os embargos bem frutados mesmo com o intuito de protelar a execução até porque o próprio código aqui no parágrafo diz que considera-se conduta a tentatória dignidade da justiça o oferecimento de embargos manifestamente protelatórios sempre que a gente tem essas normas que impõem multa os atos das partes a gente sempre tem que tomar cuidado com o cerceamento do jeito de defesa quer dizer o limite entre um ato atentatório de direita da justiça e os embargos protelatórios e o direito de defesa da parte o limite na dúvida sempre tem que ter um limite maior para não ser oficial de direito de defesa da parte e aqui a regra que também é parecida com o documento de sentença que é os embargos de execução não terão efeito suspensivo mas o juiz pode dar efeito suspensivo pode quando verificar os requisitos para a construção da tela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora depósito ou calção suficiente quer dizer mesmo a regra da impugnação só pode dar efeito suspensivo se tiver o juiz garantido cessando as circunstâncias que a motivaram a decisão relativa aos efeitos dos embargos poderá requerendo a parte ser notificada revogada etc quando o efeito suspensivo atribuído aos embargos disser respeito apenas a parte do objeto da execução esta prosseguirá quanto a parte restante mesma regra da impugnação com a sentença e aqui outras duas regras idênticas a concessão de efeito suspensivo por um dos executados não suspenderá a execução contra os que não embargaram exceto quando um fundamento que aproveite a todos os executados para o quinto e a concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens quer dizer o efeito suspensivo ele só vai impedir os atos de expropriação que a gente já viu que é adjudicação ou alienação recebidos os embargos o exequente será ouvido no prazo de 15 dias então o exequente que aqui vai ser o embargado ele tem 15 dias para responder os embargos a seguir o juiz divulgará imediatamente o pedido ou designará a audiência pode haver instrução quer dizer dependendo da alegação pode haver necessidade de provas e aí vai ter instrução e encerrado a instrução se for o caso de instrução o juiz proferirá sentença acabou embargos vocês têm dúvidas? nenhuma? tá bom não entendeu nada exceção exceção de pré-executividade é uma terceira modalidade que a gente vai falar hoje de defesa do executado como eu já disse é uma defesa atípica não está prevista no código não adianta você procurar aí você não vai achar só para vocês terem uma ideia da história dela ela foi sistematizada em 1966 um parecer do Pontes de Miranda não disse parecer eu peguei essa referência de segunda mão de algum livro mas a doutrina aponta que foi o Pontes de Miranda que sistematizou isso daqui que é exceção de pré-executividade mas nada mais nada menos que a possibilidade de alegar a qualquer tempo matérias de ordem pública que juiz deveria conhecer de ofício é uma simples pedição que se dá o nome de exceção de pré-executividade então quer dizer lá no meio de execução você vê alguma anunidade você vê alguma é algum enfim alguma prescrição alguma coisa de ordem pública que o juiz possa conhecer de ofício você pode atravessar uma simples pedição que o Pontes de Miranda entendeu que chamaria exceção de pré-executividade mas como tudo no direito processual gera polêmica o Barbosa Moreira não gostou desse nome de exceção de pré-executividade porque ele disse que não era nenhuma exceção nem de pré-executividade na verdade é uma execução de não-executividade na verdade não é nenhuma exceção porque aí eu coloquei aqui pra vocês a diferença de exceção e de exceção exceção tecnicamente é uma defesa que só pode ser conhecida quando alegada pela parte vocês lembram lá da exceção de competência exceção de competência relativa que não existe mais quer dizer são coisas que só o juiz só pode conhecer quando a parte instiga e a objeção seria uma defesa que é despeito de alegado pela parte o juiz pode conhecer de ofício então segundo o Aguardo Moreira isso aqui deveria chamar objeção de não-executividade mas o nome do pós de Miranda foi o que pegou então a gente fala de exceção de pré-executividade o STJ tem uma súmula que fala da exceção de pré-executividade em execução fiscal mas enfim que serve para toda e qualquer execução e ele diz que a exceção de pré-executividade é admissível relativamente às matérias cognitivas de ofício e que não demandem indilação probatória quer dizer isso foi um requisito que a jurisprudência foi imposto se está de indilação probatória não cabe exceção de pré-executividade aí a matéria tem que ser mesmo alegada em embargos ou em pugnação conforme o caso a exceção de pré-executividade a gente era muito útil até o quadro do passado quando você tinha que garantir o juízo para impugnar ou mais antigo um pouco quando você tinha que garantir o juízo para executar para para embargar quer dizer como é que era o regime do quadro você tinha uma cumprimento de sentença contra você você só poderia oferecer impugnação e portanto só poderia oferecer defesa quando você garantisse o juízo por penhora calção e etc só que você imagina que tem uma matéria de ordem pública muito relevante você vai ter que praticamente pagar para se defender você vai ter que calcionar o juízo para se defender e aí é daí que veio essa ideia lá do ponto de miranda da exceção de pré-executividade foi um parecer que ele deu um monte de execução tudo infundada que o cliente dele teria que garantir todas antes de se defender e aí ele não isso aqui é matéria de ordem pública está tudo evidente não precisa de legislação probatória então vamos admitir aí ainda na urgência do quadro o antigo surgiu uma dúvida é possível a exceção de por exemplo de alguma forma tem um entendimento do STJ aqui não mas um melhor entendimento mais coerente e aí foi o que o mais recente inclusive da segunda sessão que foi embargos de divergência então um entendimento mais debatido que disse que sim que é possível a qualquer tempo e aqui o ministro Marco Buzzi disse que a exceção de pré-executividade é cabível a qualquer tempo o grau de jurisdição quando a matéria dela enrocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e a decisão possa ser tomada sem necessidade de relação probatória e aí eu trouxe aqui uma questão sobre a sobrevivência da exceção de pré-executividade com o fim da necessidade de garantia do juiz por oposição de embargos ou impugnação quer dizer se a exceção de pré-executividade surgiu para possibilitar que o sujeito se defendesse na execução antes da penhora agora que você não precisa mais de penhora para se defender ainda cabe cabe porque justamente por se matéria de ordem pública o juiz pode reconhecer de ofício quer dizer se você perdeu o prazo de compugnação ou se foi uma coisa que você anotou depois não é uma questão formal aí que vai te impedir de 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 arregado tanto que os artigos 518 e 803 eles mencionam de certa forma a exceção de pré-executividade porque de certa forma vamos ver artigo 518 todas as questões relativas à validade do procedimento de cumprimento de sentença dos atos executivos subsequentes poderão ser arguídas pelo executado nos próprios autos ou nesses serão decididos pelo juiz aqui ele falou de parte da exceção de pré-executividade falou olha qualquer questão de validar etc você pode arguer a qualquer tempo isso de certa forma é exceção de pré-executividade a exceção de pré-executividade tem uma questão a mais não são só questões relativas à validade mas prescrição que é uma questão de mérito também pode também pode ser arguída bom gente então eu estava falando da sobrevivência da exceção de pré-executividade disse que apesar de não haver mais essa necessidade de ajuizar a exceção de pré-executividade antes da penhora porque você não precisa mais esperar a penhora para para impugnar ou embargar ela ainda persiste porque você pode precisar aí de onde eu alegar uma dessas matérias depois e aí eu estava lendo o artigo 518 que diz que todas as questões relativas à validade do procedimento de cumprimento de sentença e dos atos executivos subsequentes poderão ser arguídas pelo executado nos próprios autos e nestes serão decididas pelo juiz e estava falando na hora que caiu aqui a câmera que a exceção de pré-executividade é um pouquinho mais ampla do que isso aqui por quê? porque existem matérias de ordem pública que não dizem respeito à validade do procedimento por exemplo prescrição que também são arguíveis a qualquer tempo e aí o artigo 813 que também fala de matérias alegáveis a qualquer momento na execução é nula nos casos de nulidade de execução a nulidade por esse artigo será pronunciada pelo juiz de ofício ou requerimento da parte independentemente de embargos de execução vamos ver então a suspensão e a extinção da execução suspende-se a execução nas hipóteses do artigo eu não lembro o que é o artigo 313 e 315 alguém sabe aí o que é? são as hipóteses de suspensão do processo suspende-se do processo pela morte convenção das partes etc enfim na casa de prejudicialidade são os casos de suspensão normal do processo suspende-se ou execução nos casos de suspensão normal do processo no todo em parte quando recebidos com efeitos suspensivos embargos como já dissemos quando executado não possui bens penhoráveis se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente em 15 dias não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis e quando concedido o parcelamento também suspende-se a execução até o pagamento total na hipótese e aqui tem uma questão interessante uma questão importante de prescrição intercorrente o seguinte na hipótese de ter cedo quando o executado não possui bens penhoráveis o que acontece isso acontece em várias execuções executando alguém você tenta penhorar online você pode colocar não tem bem nenhum não tem nenhum dinheiro você vai fazer o que? a execução tem a finalidade de ir no patrimônio do executado pegar o bem dele e ir para pagar sua dívida se o executado não tem bem nenhum você não tem o que fazer então o juiz suspenderá a execução pelo prazo de um ano durante o qual se suspenderá a prescrição que é a prescrição intercorrente e aqui a gente vai entender melhor ela decorrido o prazo de um ano sem que seja localizado executado ou que sejam encontrados os bens penhoráveis o juiz ordenará o arquivamento dos autos os autos serão desarquivados para o prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados os bens penhoráveis decorrido o prazo de que trate o parágrafo primeiro sem manifestação do execuente começará a correr o prazo de prescrição intercorrente o que que acontece o que que é essa prescrição intercorrente é uma prescrição no curso da execução quer dizer a gente tem a prescrição por motivos de ordem pública de segurança jurídica uma pessoa não pode né do funk do geral no direito civil você não pode responder eternamente por uma dívida por alguma coisa o mesmo acontece com o executado que não possui bens quer dizer o juiz não é execução hoje você não tem bens daqui 20 anos você devia ter um bem esse bem ainda vai você vai responder então existe essa regra de prescrição intercorrente isso no novo código ficava um pouco nebuloso ninguém sabia direito quando começava quando não e esse novo código que disciplinou bem isso aqui o juiz então decorrido o prazo que trate o parágrafo primeiro que é esse prazo de suspensão de um ano sem manifestação do execuente começa a correr o prazo de prescrição intercorrente quer dizer se a partir de suspensão por um ano o execuente não falou mais nada o execuente não pediu pra procurar bem o execuente não fez nada começa a correr esse prazo de prescrição intercorrente então o que o execuente tem que fazer pra evitar isso aí sempre a cada ano a cada um pouco mais de tempo tentar digenciar em música de bens olha o juiz eu passo um ano aqui vamos ver se o executado tem mais bens vamos tentar uma pena online vamos pedir a declaração dele para ver se ele tem bens e para evitar essa prescrição intercorrente o juiz depois de ouvida das partes no prazo de 15 dias poderá de ofício reconhecer a prescrição de que trata o parágrafo 4 quer dizer o processo está arquivado aqui faz 10 anos o juiz pode mandar levantar vamos ver o que está acontecendo manda intimar as partes e decleta a prescrição mas são 5 anos o prazo de prescrição ele é o prazo do código civil que eu acho que é 5 anos? deve ser então não me lembro você me pergunta eu acho é de prazo de higienização é 5 não, era 5 porque o voto da ação era 5 era 5? é, então deve ser vamos ver a prescrição está no artigo 206 em 3 anos em 5 anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas consta a esse instrumento público particular a pretensão do vencedor para ver do vencido que dispendeu em juízo então é, 5 anos a pretensão de cobrança de dívidas é isso mesmo convindo as partes o juiz declarará suspensa a execução do prazo concedido pelo execuente para que o deputado cumpra voluntariamente a obrigação quer dizer pode também a execução também pode ser suspensa por convenção das partes isso é uma coisa mais ou menos comum ali o execuente pode dar um tempo eles podem fazer um acordo para suspender por um tempo isso me ocorre muito é que eles peçam para suspender a execução por um tempo porque eles são em tratativas de acordo às vezes nos casos maiores que envolvem muitas outras coisas então pode também ser suspenso por por convenção suspensa a execução não serão praticados atos processuais podendo o juiz entretanto solto no caso de agressão de impedimento ou de suspensão ordenar providências urgentes extinta-se a execução quando a petição inicial da execução não foi indeferida a obrigação for satisfeita quer dizer ou a dívida foi paga o executado ou tiver o procuramento de extinção total da dívida o exequente renunciar ao crédito ocorrer a prescrição intercorrente da pão mais falados a extinção da execução só produz efeito quando declarado por sentença então sempre ao final da execução vai haver uma sentença declarando enfim a extinção da execução por algum desses motivos aqui e aí a gente entra num tema que é comum a tudo isso que a gente viu que é a fraude execução que é uma questão bem importante sempre está em voga aí na jurisprudência porque é uma fraude execução basicamente gente a ideia geral de fraude execução está nesse deciso quarto aqui quando o tempo da alienação ou da oneração tramitava contra o devedor era ação capaz de reduzir a insolvência o que acontece na fraude execução o executado ou o réu numa ação de conhecimento mas que vai virar uma execução no futuro ou o autor que vai enfim quando alguém sabendo de uma execução que tem contra si aliena todos os seus bens transfere todos os seus bens de patrimônio para que eles não estejam sujeitos à execução a Renata está sendo executada ela é muito amiga da Cris ela vem e passa todos os bens dela para o nome da Cris para que o credor não pode pegar os bens da Cris porque o executado é a Renata só que isso é fraude e tem uns meios de ir atrás disso e é uma fraude o código reconhece que é uma fraude contra não só contra o credor mas contra a dignidade da justiça tem uma multa e etc e talvez até um crime no código penal então e aí o código vem das hipóteses em que se considera alienação de algum bem e fraude de execução quer dizer quando é que essa transferência de bem de patrimônio vai ser a fraude de execução primeiro quando sobre o bem pender a ação fundada em direito real ou com pretensão repersecutória desde que a fundência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público quer dizer toda vez que alguém estiver reivindicando aquele bem em juízo com base de direito real são as ações de direito real quando esse bem for vendido desde que essa ação tenha sido registrada lá tenha sido averbada no registro desse imóvel e daqui a pouco a gente vai falar mais um pouco sobre essa questão do registro dois de novo quando tiver sido averbada no registro do bem a pendência do processo de execução na forma do artigo e dois anos vocês lembram que a gente viu isso na aula passada a juizada a execução o executado pode pedir para o juiz mandar averbar a existência da execução em todos os bens do executado ou os suficientes para garantir aquela execução justamente para que ele se precaveja contra a fraude da execução quando tiver sido averbada no registro do bem hipoteca judiciária ou outro ato de constituição judicial originário do processo onde foi a abriga a fraude como o penhove por exemplo quando ao tempo da alienação ou da aneração tramitava contra o devedor a ação capaz de reduzir a insolvência e nos outros casos de presta em lei o que acontece gente toda essa questão do registro durante muito tempo para o reconhecimento da fraude de execução bastava que houvesse ao tempo da alienação uma demanda capaz de reduzir o devedor a insolvência e isso por demanda entende-se não só uma execução mas uma ação judicial que ele possa ser condenado e possa dar uma execução só que o que acontece a jurisprudência começou a se preocupar com o terceiro de boa fera quer dizer você tem a Renata quem vai vender para a amiga dela aqui com o Luio ela vende para o Ramon que não sabe nada da história um bom negócio está vendendo barato aqui ele vem e pega a Renata em borsa o dinheiro esconde embaixo no pochão e acabou ninguém nunca mais consegue executar a Renata e aí vinha o credor atrás do bem do Ramon eu confiei cara isso é meu e ficava essa questão e o terceiro de boa fera como é que ele fica e começou-se a se desenvolver e a pensar alguns critérios para proteger esse terceiro de boa fera em 2009 foi registrada essa suma 375 uma suma muito importante que diz o reconhecimento da fraude e execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de uma fera terceira adquirente o que essa suma quer dizer? porque o registro e o registro da penhora não só o registro da penhora mas o registro também daquela verbação da distribuição da execução por quê? se tiver registrado no bem que existe uma execução que pode vir pegar aquele bem significa que o comprador daquele bem ele sabia da possibilidade daquele bem estar sendo vendido em fraude ou da prova da má-fé ou seja essa suma transfere para o exequente que vendeu o bem em suposta fraude desculpa transfere para o executado que é aquele prejudicado pela venda do bem em suposta fraude transfere para o executado a prova de provar desculpa a redundância mas que aquela alienação foi de má-fé justamente para proteger esse terceiro então e normalmente e por que que vem sempre essa ideia então agora de averbar sempre a distribuição da execução a pendência do processo da execução e etc porque essa averbação serve como presunção de que o terceiro adquirente conhecia aquele processo e por consequência estava ciente do risco do reconhecimento da fraude excepção mas é claro que pelo teor dessa suma outras provas podem acontecer de um caso uma vez que o cara vendeu o negócio por mão dele uma coisa meio assim se evidencia pelo preço se for um preço mais baixo do que o normal se for para uma pessoa do círculo social do sujeito então você tem várias formas de tentar ele de essa boa fé do terceiro e aí o que acontece com e aí o que acontece com esse bem que é vendido em fraude e execução essa venda é nula ela é anulável nenhuma das duas hipóteses ela é ineficaz em relação a execuente quer dizer essa venda ela vai ser válida para todo mundo mas se na execução você precisar expropriar aquele bem para obter seu crédito ela vai ser ineficaz em relação a você execuente e ponto contra mais ninguém então para todos efeitos enquanto você não expropriar aquele bem naquela execução esse bem vai ser do terceiro adquirente no caso de aquisição de bem não sujeito a registro o terceiro adquirente tem o ônus de provar que adotou as cautelas necessárias para aquisição mediante a exibição de certidões pertinentes obtidas no domicílio do vendedor e no local de sem outro bem aí aqui o código ele se deparou com outro problema isso foi um bem que não tem registro quer dizer no imóvel tudo bem tudo que tudo que tem relação com o imóvel ele ele está ele é registrado mas e um cavalo enfim o carro o carro acho que até dá para registrar não sei no documento do carro mas isso foi um bem que não dá para registrar aí nesse caso aqui o código inverteu a presunção ele disse que o terceiro adquirente tem um ano de provar que estava de boa fé e como é que ele faz isso antes de comprar um bem você tem que adotar as cautelas necessárias para aquisição que é pesquisar o devedor nas cartolas de protesto certidão de distribuição no domicílio dele enfim então ele tem que provar que ele fez isso então quer dizer para ele dir a boa fé dele quer dizer para ele dir a agregação de má fé dele ele tem que provar que diligenciou que pesquisou no cartório de protesto que não tinha nada e agora pelo novo código que vocês sabem está expresso que você pode protestar a sentença então é mais um um ponto aí que vem aqui conversar com a fraude de execução quer dizer essa sentença estava protestada mas você não procurou como é que você não sabia né então enfim mas só para vocês saberem que vocês tem que gravar aqui e aqui no caso de bem não sujeito a registro esse ônus fica com o terceiro adquirente nos casos de desconsideração de personalidade jurídica a fraude de execução verifica-se a partir da citação da parte cuja personalidade se pretende desconsiderar o que essa norma quer dizer tem desconsideração convencional da personalidade jurídica eu estou executando uma uma empresa a empresa não tem bem daquele negócio do artigo 50 do quadro civil eu vou atrás dos sócios só que os sócios também eles podem não eles perdem vender todos os bens dele passar todos os bens para a esposa para a filha para a mãe para não ter que responder pela execução a partir de que momento essa venda vai ser considerada em fraude de execução e aí aqui segundo esse artigo esse parágrafo é a partir do momento em que ele fosse citado sobre a possibilidade de desconsideração de personalidade jurídica antes de declarar a fraude de execução o juiz deverá intimar o terceiro adquirente que se quiser poderá opor em barro de terceiro no prazo de 15 dias por fim aqui na ainda falando de fraude de execução coloquei um artigo de uma lei que saiu essa lei aqui de 2015 é uma lei que trata de diversas questões e dentro dessas questões saem algumas coisas de recursos públicos e dentro disso uma questão de fraude de execução não poderão ser opostas situações jurídicas não constantes da matrícula do registro de imóveis inclusive se para fim de evicção ao terceiro de boa fé que adquirir ou receber em garantia direitos reais sobre imóvel ressalvados expulsos no negócio de falência e o que não importa e as hipóteses de aquisição e extinção de propriedade que dependem de registro de imóvel mais uma vez ele está colocando a questão do registro como prova da boa ou da má fé do terceiro adquirente de um bem não poderão ser opostos quando o terceiro de boa fé aquilo que não tiver registrado na matrícula do imóvel salvo se conforme assuma se provar que de alguma outra maneira ele agiu de má fé bom gente voltando acabamos aqui a fraude de execução e agora a gente vai entrar num tema que é a liquidação de sentença que eu poderia dizer assim que eu deixei pro final e tal porque eu achava que era melhor dar assim mas eu esqueci mesmo então é não liquidação de sentença fica entre o processo de conhecimento e a execução então o processo de conhecimento é execução e liquidação lembrei da liquidação ao longo das aulas de execução e vou dar a liquidação aqui no fim talvez fique um pouco esquisito porque a gente vai voltar agora a gente estava aqui executando já o camarada mas a gente vai voltar na metapa anterior antes da execução bom antes de entrar em liquidação eu vou lembrar com vocês quais são as hipóteses de sentença líquida o código ele sempre prejudia a sentença líquida e se a sentença líquida significa aquela sentença que é possível medir a extensão da obrigação já vai ver certinho isso mas assim o código diz na ação relativa à obrigação de pagamento ainda que formulada pedido genérico a decisão definirá desde logo a extensão da obrigação com índice de correção monetária taxa de juros termo inicial periculdade de capitalização de juros salvo quando não for possível determinar de modo definitivo o montante devido apuração do valor devido dependendo de produção de prova de realização demorada ou excessivamente dispendiosa assim reconhecida na sentença ou seja em algumas hipóteses é possível a sentença ilíquida nos casos previstos nesse artigo seguir-se a apuração do valor devido por liquidação o disposto no capítulo também se aplica quando acorda ter a sentença não importa e aqui alguns conceitos em latim para vocês gostam Renata gosta muito do latim dois conceitos bem importantes esses dois eu acho que vale a pena vocês saberem os outros três eu coloquei mais de curiosidade mesmo que é o an debator e o quantum debator o an debator é o ser ou não devido a existência de uma obrigação de pagar e o quantum debator é a quantidade que é devido por que esses dois conceitos são importantes porque a sentença ilíquida ela determina tudo inclusive o an debator quer dizer eu detendo o conden o sujeito a pagar uma quantia que vai ser apurada ou seja eu deixo uma apuração do quantum debator e apenas do quantum debator para depois mas todo o outro aqui é o an debator é estabelecido e aí os outros também são estabelecidos que é o qui debator que é a quem é devido o qui debator que é quem deve e o qui debator que é o qui é devido para decorar isso não dá mas os dois primeiros é importante coloquei isso aqui só para vocês saberem que ele existe tem esses mas enfim a liquidação então vai servir para apurar o quantum debator e aí a gente entra aqui no artigo 159 que é o que dispõe sobre a liquidação eu nunca sei se fala liquidação ou liquidação porque eles acabaram para trema agora a gente fica como fala como você acha eu acho que continua com liquidação mas você não tem mais uma faz falta trema tem saudade gostava do trema quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida proceder-se a sua liquidação então a requerimento do credor ou do devedor então primeira coisa interessante aqui o devedor é legítimo para requerer a liquidação então não é só o credor isso aqui é uma uma coisa está devendo ter grifado aí no slide porque bom existem duas formas de liquidação de sentença primeira para arbitramento e aqui o código fala quando determinado pela sentença quando determinado pelas partes exigido pela natureza do objeto da liquidação o que significa liquidação por abertamento por perícia vai ter que ter uma perícia para apurar segunda hipótese pelo procedimento comum quando houver necessidade de alegar e provar fato novo o CPC 173 chamava isso aqui de liquidação por artigos e é um nome que apesar de não constar mais no código é um nome já consagrado que talvez continue aí você já pode falar de liquidação por artigos apesar de não estar no código então é bom vocês saberem esse nome porque pode vir na sua prova por evitando que é a liquidação por artigos você vai ter que saber que essa hipótese existe o segundo artigo 159 então quando é que vai haver a liquidação por artigos quando houver fato novo que dependa de prova e aqui gente eu até coloquei uma observação aí é um fato novo que não foi considerado pela sentença porque enfim o juiz entendeu que não era conveniente ser considerado ali é diferente de um fato superveniente não são fatos posteriores certo a liquidação e aí aqui tem uma suma 344 STJ e aí no caso de liquidação por artigos vai-se pelo procedimento comum né a liquidação por forma diversa da estabelecida na sentença não ofende a coisa julgada por quê? a liquidação vai ter que se dar pela forma que for mais conveniente para aquele caso concreto quer dizer imagine que o juiz na sentença diga que a liquidação deve ser por artigos mas na hora de fazer a liquidação ele vê que por arbitramento basta e por que ele vai fazer de um jeito se o objeto é adequado ou do outro e o mesmo ao contrário né se for por ser determinado na sentença por arbitramento vai se verificar que se precisa fazer por artigos isso não ofende a coisa julgada e está formulado na suma 344 então vamos continuar aqui com o artigo 509 quando na sentença houver uma parte líquida e outra líquida ao credor é lícito promover simultaneamente a execução da parte líquida e em altos apartados a liquidação da parte líquida aqui uma decorrência aí mais um exemplo de uma decorrência dos capítulos da sentença quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético o credor poderá promover desde logo o movimento de sentença então quer dizer cálculo aritmético não precisa de liquidação você faz a conta no demonstrativo de cálculo enfim aí o credor e o devedor seu caso vinha daquela maneira que a gente viu juntando também o demonstrativo de cálculo dele e seu caso vai para apontador e aqui ele diz que o CNJ vai desenvolver e pôr disposição programa de atualização financeira já existe isso no site do CNJ bom eu sei que tem no site do Baceli mas enfim eu queria essa obrigação do CNJ na liquidação é verdade discutir de novo ali e modificar a sentença que julgou quer dizer isso aqui é uma decorrência da coisa julgada pontos já decididos já discutidos são vedados só o que se deixou para depois na liquidação por arbitramento o juiz intimará as partes para apresentação de pareceres ou documentos elucidativos no prazo que fixar em caso não possa decidir de plano o nome era perito observando se o que couber é o procedimento da prova pericial na liquidação pelo procedimento comum o juiz determinará a intimação do requerido na pessoa do seu advogado ou da sociedade de advogados que vai vinculado para querendo apresentar contestação no prazo de 15 dias a liquidação poderá ser realizada na pendência de recurso processando sem autos apartados no juiz de origem cumprindo ao liquidante instruindo o pedido com cópia das peças processuais pertinentes isso aqui é importante também você não precisa esperar o tanto ser julgado para liquidar a sentença e aqui a gente tem uma questão que é bem interessante qual a natureza da decisão que julga a liquidação processou a liquidação vai vir a decisão fulano deve tanto se é uma sentença ou se é uma agravil instrumento se é uma sentença ou se é uma licitadora e consequência disso vai caber uma apelação ou uma agravil instrumento o CPC revogado ele não dizia qual era a natureza mas ele expressamente dizia advertiu para ter de se empagar da decisão de liquidação caberá agravil instrumento então beleza resolveu todos os nossos problemas se agrava a decisão e boa agora não tem isso então essa dúvida o código não responde de um lado você pode considerar que essa decisão é uma sentença porque a sentença é a decisão pronunciamento meio do qual com o fundamento do artigo 4.5.8.7 põe fim a fase cognitiva do procedimento comum de repente se você entender que isso ainda seja uma parte da fase cognitiva do procedimento comum uma vez que isso não é documento de sentença ser uma sentença seria apelado de outro lado você pode considerar que isso é uma decisão ortodotória e aí o artigo 1015 do CPC parágrafo único ainda diz que das decisões proferidas na fase de liquidação de sentença cabe a grave instrumento mas ele não está dizendo aqui de todas porque ele está dizendo das decisões interlocutórias porque se for uma sentença isso está fora do artigo 1015 enfim tem opiniões para todos os lados a jurisprudência vai ter que se posicionar a respeito e até lá se alguém tiver que recorrer de uma decisão dessa boa sorte quer dizer aí você dá uma pesquisada vê aí algum treinador de respaldo e recomendo que você faça um tópico destacando a 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 é o seguinte, o código não é claro, explica isso aqui, fala o doutor Tau Rocher e o doutor Tau Rocher é isso e se você, nobre jogador, entender que é o recurso que eu não interpus, por favor, que reconheça como tal Beleza? Ahn, estão alguns exercícios aqui Quantas horas? Ah, peraí sei, ó Estou acabando já, hoje É... Querem fazer exercícios aí? Opa DPE da Bahia 2016 Esse... Já era, né, sobre a emergência do novo código, esse concurso do ano passado aí Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz Penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, ele tá falando de... Penhora online Certo? Certo? O quê? Não, eu perdi de responder Não É, é... Penhora online Ainda quer saber aqui sobre a penhora online Eu falei assim, não, né? Se não acertaram A requerimento do Execuente Ouvindo previamente o executado Boa, já pegou Destaquei isso bastante Não tem problema o executado Porque senão Exatamente, ainda mais Em termos de internet Bem De ofício Sem dar ciência pré-executado Determinará por meio de ofício dirigido Na instituição financeira em que é alocado os recursos Que esta torne disponíveis Ativos financeiras existentes e não do executado Não, 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 não Eu falei o que? Eu falei nada, é questão Então, você falou Eu falei? É, eu estou no vocabular que isso veio Ah Deu, então É, ou não? É, é sempre assim Tá, vamos pular, então A requerimento do Execuente Ouvindo previamente o executado Não, não, não Então, beleza Já risca Todo esse tempo Ouvindo previamente A dele também não De ofício Tá, bom Entra aí, então A requerimento do Execuente Sem dar ciência prévia do ato executado Determinará as instituições financeiras Por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade Supervisor do sistema financeiro nacional Que torne disponíveis ativos financeiros Existentes e não do executado É a requerimento do Execuente É a requerimento do Execuente Ou é o de ofício? É a requerimento do Execuente É a requerimento do Execuente Não é o de ofício E a outra É que é um erro mais sutil Que ele diz que é por meio de ofício Dirigido pela instituição financeira Que é o caso dos recursos É que ele tá dizendo Ah, o juiz pega e manda os ofícios Para o Banco do Brasil e para o Bradesco Não é assim Ele manda Aqui tá certinho Não é ele Determinará as instituições financeiras Por meio de sistema eletrônico Gerido pelo BACEN Que é a autoridade supervisora E aí É uma vai e corre Bom Entra aí É certinho Parabéns Vocês iam acertar a primeira questão Nossa Ficou uma bosta Isso aqui tá na pele aí? Não Não? Não 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 Eduardo Maior e capaz Com 19 anos de idade Comparece à Defensoria Pública Informando que o seu genitor Que está desempregado Mas tem recursos financeiros Não realizou o pagamento Das duas últimas parcelas Da pensão alimentícia Fixada em sentença Então Duas parcelas Pensão alimentícia Diante dessa situação O defensor público Leverá Letra A Pedir o movimento Sobre pena de penhora Uma vez que Embora este débito Autorize a prisão civil Do devedor De alimentos O desemprego Do devedor Justifica o inadimplemento Não E também não são três meses Até três meses É Então Aqui o desemprego Não justifica Justamente porque Ele disse que ele tem Recursos financeiros Não é Não sei O desemprego Desemprego pode ser um dos elementos Somado a outros Fica Enfim E os três meses A gente já vai ver daqui a pouco Orientar o Eduardo Sobre a impossibilidade De cobrar alimentos Após o atingimento Da maioridade civil Pois a exoneração do devedor Decorre de prisão legal expressa Então Se a exoneração Vai até o número de quatro É Precisa de exoneração De ação De exoneração Justamente por isso Porque pode ir até Depende de determinada hipótese Pode ir além Se com faculdade A previsão é de De quatro A previsão é doutrina De quatro Não sei Vocês vão ter uma aula de alimentos Em procedimentos especiais É que Como eu dei execução de alimentos Essa letra B Iaria mais Para a aula de alimentos Mas se eu Quis pedir essa questão Pedir o cumprimento de sentença Sobre a pena de prisão Uma vez que te der Autoriza a prisão Civil devedor de alimentos Sem prejuízo De outros meios Versitivos Para pagamento Tais como Protesto Sentença É a pena de prisão É a pena de prisão É a pena de prisão A gente fala Bom, quer deixar isso para depois? É, deixa isso Sim Tá, pedir o cumprimento Da sentença Sobre a pena de penhora Uma vez que se deve Não autoriza a prisão Civil do devedor de alimentos Não 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 Autoriza Autoriza Orientai Eduardo Para aguardar o próximo mês Uma vez que o pedido de prisão Não conseguiu Depende Da cumprimento Da cumprimento Vai morrer Vai morrer Depende É a letra C Isso é o protesto A própria disciplina Agora Do antiviólogo Passado Ela fala que o juiz Além de mandar A prender Ele manda protestar A sentença Só tem uma coisa Que eu fiquei Meio Fiquei meio Assim Quando a questão Porque ela diz assim O defensor Público Deverá E aí Diz que o defensor Público Deverá Pedir o cumprimento De ser Supremo de prisão Na verdade É uma opção Se o interessado Se o Eduardo quiser Ele pode executar Normalmente Então Só isso ficou um pouco estranho Mas Como Não tinha outra resposta Não Se ele quiser É uma opção tua Pedir o cumprimento Pelo rito da prisão Ou pelo rito da penhora Então aqui O defensor deverá Pedir o cumprimento Supremo de prisão Não Existe outra opção Vai ter que ouvir O assidão O assistido aqui E ver se ele não prefere É a penhora Porque Pô Vai dele Sei lá De repente Ele não quer É sério Pô Se não vai não Vou sair pedindo prisão Aí o cara nem quer Então Mas só isso Aqui então Letra C E Acabou gente Eu Quero agradecer vocês Hoje é minha Última aula Vocês aqui já sabem disso Quem tá aí online Não sei se sabe Eu tô indo Pro Rio Grande do Sul Que abri meu programa Queria agradecer vocês aí Pro curso Pelo café aí Pela pizza Mas Principalmente Pro convívio aí Durante esse ano Foram seis meses Foi um prazer Conver com vocês Queria agradecer Aproveitar Não sei se alguém Vai ver esse vídeo Aí no fim Mas agradecer Todo mundo Que participou do curso Que colaborou com a gente Foi Foi uma coisa muito legal Que eu tenho muito orgulho De ter participado E se não fosse Primeiro as pessoas Que ajudaram a gente Online Com doações E com livros E com etc A gente não conseguiria Se não fosse Cada professor Que vem aqui Às vezes dá uma aula Só também A gente não conseguiria Se não fosse Associação de servidores A gente não conseguiria E principalmente Se não fosse vocês Que fazem o trabalho Aqui do dia a dia Porque quem está Online Não sabe O trabalho Que isso aqui dá A gente tem gente aqui Os alunos aqui Tem gente que cuida da câmera Tem gente que abre a porta Tem gente que marca a aula Tem gente que edita os vídeos Posta Faz toda a organização Aqui da sala Da biblioteca Enfim Sem vocês Esse curso Não seria uma realidade Então Eu tenho Muito orgulho De ter participado Disso junto com vocês E de ter conhecido vocês E Boa sorte Vocês têm meu contato A gente Mantém contato aí Não vamos Cortar O contato por aqui E toda sorte do mundo Para vocês aí Muito obrigado 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 Obrigado